Foi realizada a abertura oficial do Plano Plurianual Participativo aqui na EP José Vidal Alves, no município de Canindé, abrindo então a etapa dos sertões da microrregião de Canindé. Aqui, pelo menos seis prefeitos dos seis municípios que compõem a microrregião se fizeram presentes, pautando principalmente políticas públicas para melhorias de seus respectivos municípios. Não descartamos também, é claro, a participação mais importante, a da população, que também se fez presente neste importante evento que define os rumos do Estado do Ceará. O PPA hoje no município de Canindé, já houve a abertura, foi muito importante, os secretários da pasta, do governo do Estado, todos aqui. Daqui a pouco o governador Elmano vai estar presente para fazer esse fechamento com toda a sua região aqui, não só Canindé, mas toda a região aqui, os prefeitos estão participando para saber as prioridades da região e estão em grupos reunidos para que a gente possa agradecer o que já temos e reivindicar o que realmente está faltando nas nossas prioridades. Agradecer os elogios aqui pelos secretários de Estado, a nossa gestão, que não tem medida e esforços para fazer todas as prioridades possíveis das comunidades, dos nossos parceiros, como a nossa presidenta da Câmara, como o nosso parceiro Ito, lá na vice-governadoria, na nossa amiga Jade, como o meu amigo, irmão, camarada, nosso vice-prefeito, que não mede esforço para estar do nosso lado ajudando. E assim é que a gente constrói um Canindé melhor, um Ceará melhor, em parceria com o nosso governador Elmano. Era isso, daqui a pouco nós vamos estar aqui com ele fazendo o nosso debate de cada comunidade que está fazendo suas reivindicações nos grupos. Prefeita, o município de Canindé vai, já tem pauta alguma dessas reivindicações? Posso apresentar? Bom, eles estão, as comunidades estão reunidas para exatamente levar para o governador. Eu não tive esse acesso de estar perguntando, porque são muitas, é regional. Mas a minha pauta principal para Canindé é na área do turismo religioso. Já conversei com o governador, ele já está sabendo, é a revitalização do Rio Canindé. A segunda pauta é trazer de volta o projeto das 300 casas que nós temos o terreno, e iniciamos e temos que reconstruir aquelas 300 casas da Minha Casa Minha Vida, da época da presidente Dilma e que foi parado no presidente Bolsonaro. Eu vou reivindicar também aqui do nosso governador e mostrar para ele que Canindé, uma das pautas principais também é a nossa crise hídrica, que apesar de já ter solucionado parte dela com o ex-governador Camilo Santana, ainda precisa de muito, porque nosso sertão central aqui é carente de água. Com certeza, na verdade é a primeira vez que estou participando, acredito que esse é o primeiro momento que o Estado traz para a participação do povo nesse projeto Plano Plurianual, e é muito importante, porque é um momento onde a comunidade participa, coloca suas reivindicações, importante que sejam as prioridades. E no momento final a gente espera que realmente essas reivindicações que vêm para o nosso município, que foi dada aqui pelo nosso povo, que realmente esteja num projeto que seja executado. É isso que a gente precisa, essa participação popular e que os projetos que a gente colocou aqui, que sejam realmente executados para o nosso município e para toda a região. Então, parabenizo a todos os organizadores, a prefeita Rosário, que organizou todo esse momento de receber a todos os prefeitos da região, a equipe do governo do Estado, agradecer ao Paulo Ito, que representa aqui o governo do Estado também, vice-prefeito Ilomar, a todos os secretariados da prefeita Rosário, que sejam todos muito bem-vindos. E tenho certeza que o que for colocado aqui vai vir em forma de projeto e que vão ser executados, com certeza, é isso, é o nosso maior objetivo, a nossa maior esperança que realmente isso aconteça. Isso demonstra a força do nosso município ao longo de todo esse tempo, com o governo do Estado, trazer o encontro regional do PPA para Canindé. Não é padrão que as cidades-polas possam receber esse encontro, é uma decisão de governo. E a prefeita Rosário demonstra força, mais uma vez, em trazer, reunir toda a região. Nossa região que é composta por mais de 202 mil habitantes, são seis municípios, que estão discutindo hoje na nossa sede de Canindé as prioridades da execução do governo do Estado para os próximos quatro anos. Claro, Canindé tem suas prioridades, nós somos o maior município da região, aqui nós reunimos, claro, todas as demandas econômicas, comerciais, de saúde e bancárias dessa região, e nada mais justo de que aqui possam sair as grandes prioridades dessa região. Mas os outros municípios, Paramoti, Itatira, Madalena, Boa Viagem, também poderão, durante a discussão dos grupos, elencar suas prioridades. O governador Elmano já reforçou o compromisso dele com Canindé por meio da prefeita Rosário Chimenez, e é um momento de felicidade, eu, enquanto todos os colegas secretários de Estado, estarmos aqui prestigiando, eu, principalmente, por ser minha terra, estar aqui prestigiando esse momento hoje. Com certeza, então é uma alegria nós ter feito essa mobilização, e hoje estar acolhendo várias autoridades do governo do Estado, daqui a pouco vamos estar acolhendo nosso querido governador Elmano de Freitas, mas também, mais gratificante, a gente estar acolhendo toda a população, a sociedade aqui representada, desde as câmaras de vereadores, das prefeituras, da região, mas, principalmente, da sociedade civil, do povo, dos movimentos sociais, da igreja, então isso é muito bom, escutar as pessoas. Então, eu quero aqui reconhecer o nosso governador Elmano de Freitas, essa forma de governar, governar com o povo, ouvindo o povo, ouvindo para o meio do povo. Então, quando o governo vai para o meio do povo, com certeza ele acerta mais, com certeza ele tem mais sucesso. E é esse o nosso objetivo, estar sempre firmando parceria. Então, o governador Elmano é um parceiro nosso, de Canindé, desde a época que ele era deputado, que a gente sempre acolheu ele aqui como deputado, dos movimentos sociais, e hoje a gente acolhe ele como governador. E Canindé só tem a ganhar, com essa parceria, com essa junção, desde o governo federal Lula, ao nosso governador Elmano, e agora com o nosso governo municipal, ao lado da prefeita. E nós não vamos pedir esforços das nossas parcerias, das nossas alianças, para fazer muito por essa nossa querida Canindé, e por essa região dos sertões de Canindé. O evento continua por pelo menos todo dia. Inclusive, muitos aguardam a vinda do governador Elmano de Freitas, que se comprometeu a se fazer presente também neste evento. Reforçamos mais uma vez a importância da participação popular. O povo deve levar suas demandas e suas pautas para se buscar melhorias para suas localidades, municípios ou distritos. Somente assim as demandas serão ouvidas e assim atendidas. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.